Fala galera, beleza? Alê Speed de volta e mano, dessa vez nesse vídeo eu vou estar trazendo, se não, as 6 addons mais legais para o seu MCPE, mano. Sério, tem umas addons aqui que estão muito da hora, muito tops mesmo. E bom, sem mais enrolação, bora ver essas addons, lembrando que o link vai estar nos comentários para vocês irem lá baixar, beleza? Então, se acaso vocês gostarem de uma, o link vai estar lá nos comentários, vão lá e baixem as addons. Então, sem mais enrolação, bora começar aqui, que vai ter bastante coisa. E bom, a primeira addon, velho, já vai começar com a zoeira aqui, a primeira addon é do Chapolin Colorado. Isso, do Chapolin Colorado. Deixa eu vir aqui, ó. Lembrando, já até deixei aqui tudo separadinho, mano, olha só isso, velho. Olha só isso. Vamos montar aqui, ficar igualzinho o Chapolin. Olha só. Vamos montar aqui rapidinho. Fechar aqui. Olha só isso, mano. Olha só, velho. Olha que da hora que ficou. Nossa, foi muito bem feito, muito topzeira, tá muito legal. O jeito que tá a skin aqui do Chapolin ficou muito legal, muito bem feita. Curti demais a conta. E ainda aqui vem as armas dele aqui, ó. A corneta paralisadora, as pastilhas de polegarina. E aqui, a marreta biônica. Então, bora ver aqui, então. Aqui, no caso da corneta paralisadora, mano, tem um negócio aqui que é da hora, quer ver, ó. Jotei aqui com o mob aqui. Mesmo, coloquei aqui o devastador, certo? Aí, quando atira... Paralisa mesmo, cara. Olha isso, mano. Igualzinho na série. Vamos ver aqui agora a marreta biônica. Ela dá 8 de dano. Nossa, hein. Aí sim, a marreta biônica fortuna, hein. É isso. Aí, quando a gente atira... A marreta volta de novo. Que da hora, cara. Que da hora. Aí, aqui... A pastilha de polegarina. Olha que maneiro, cara. Igualzinho, mano. Tá, hein? Perdão. Igualzinho, velho. Igualzinho. Nossa, Adam tá muito top. Tá muito irada mesmo. Nossa, é muito divertido ir jogando assim com o chapulinho. Uma coisa que seria legal mesmo, tipo, quando estivesse usando a corneta, tivesse o somzinho, né, mano? Ia ficar muito da hora. E aqui na marreta também, quando a gente desse um golpe, também soltasse aquele somzinho lá, tá ligado? Aquele som de pancada. Nossa, ia ficar muito, muito mais legal. Muito mais doido. Quer dizer, Adam já tá top, né? Ia ficar mais top ainda. Mas beleza, tá de boa. Tá muito legal. E, bom, sem mais relação, bora então para a próxima Adam. Então, vamos lá. Nossa, a próxima Adam aqui é a Adam de Bakugan, mano. Essa aqui, no caso, eu acho que, por enquanto, por enquanto, tá sendo mais de enfeite. Porque não dá pra interagir com os Bakugans, mano. Infelizmente, não dá pra interagir. Mas, assim, tá muito da hora. Vamos ver quando tiver atualização da Adam, né? Vamos ver se vai dar pra interagir e batalhar ainda. Mas, bom, vamos ver aqui, ó. Aqui temos o... Aqui temos o Preyas. Nossa, deu um branco aí agora. Ela falou que era o Aquimus. Mas o Aquimus é... É... É de outra temporada. Nossa, nada a ver. Aqui temos o Preyas, né? Que era do Marúcio. Aquus Preyas. Sub-Terra Golem. O Pyros Dragonoid. A Ventus Skyrass. E a House Tigreira. Mano, tá muito bem feita a modelagem. Tá muito legal. Lembrando que aqui, ó. O Golem era da Julie. O Dragon do Dan. A Skyrass do Chan. E a Tigreira era... Da... Da Runo. Lá da primeira temporada. Por enquanto, aqui vai ter que ficar de enfeite, como eu disse, cara. Que ainda não dá pra interagir. Mas vamos ver se mais pra frente, nas atualizações... É... É... Dá pra interagir. Fazer batalhas. E ver se tem novos Bakugans, cara. Que tá muito da hora. Desse grupo aqui, tá faltando um. Que é o Darkus. Que é o da Alice. Só que eu não tô me lembrando o nome daquele Bakugan. Mas ele é um... É um Bakugan com um dragão de três cabeças, sabe? É aquele Bakugan. Só que eu esqueci o nome. Vai tá aparecendo uma imagem dele aí. Eu esqueci o nome daquele Bakugan. Provavelmente o nome dele vai tá aparecendo junto com a imagem. Ih, cara. Mas beleza. Essa aqui foi a Adam de Bakugan. Mais pra decoração, por enquanto. E sem mais enrolação. Bora ver, então, a nossa próxima Adam. Bom, nossa próxima Adam, dessa vez, é de um carro. Mano, fazia tempo que eu não trazia Adam de carro, hein? Essa aqui, no caso, é de um carro só. Porém, com três cores diferentes. Então, vamos lá. O carro aqui, no caso... É o carro que eu falo muito nesse canal. Mas muito. Também é a logo no meu canal, né? Que é a BMW M3 Z46. Então, vamos lá. Tem as cores dela aqui. Só que tem uma aqui que, mano... Nossa. Me surpreendeu e muito. Então, vamos lá, então. Temos ela aqui no cinza. Tá lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Aqui dentro dela também, ó. Igualzinho também. Muito bonito. Linda demais. Aí, aqui tem a branca. Também tá muito top. Muito topzera. Bem no estilo GTR, né? Bom, pra quem já sabe, né? Qual que é o meu xodó? É esse daqui. Mano, olha isso, velho. Eu tinha falado faz muito tempo, quando eu trouxe Adam de carroça pela primeira vez no canal, em... Alguém pudesse fazer uma Adam do... Da M3 Monster Hunter. Mano, olha isso, cara. Igualzinho, velho. Idêntico, idêntico, idêntico. Nossa. Ó. Que irado, mano. Que irado. Eu só ainda não achei o Mazda da Mia, o Mustang do Razer. Em breve eu acho. Já imaginou se tem? Se tem também o Corvette do Cross? Nossa. Que irado que seria. Então, vamos ver, ó. Ó o som. Olha que da hora, mano. Que da hora. Da hora pra caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, eita, eita. Nossa, sério. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Top. Massa demais. Demais, demais, demais. Muito legal. E vamos agora, se não, para a nossa próxima Adam. Bom, a nossa próxima Adam aqui, Adam do Ben 10. Essa Adam aqui é bem recentemente. Para a modelagem aqui do Omnitrix. Mano, tá muito da hora essa daqui. Essa Adam tá muito top. Saiu recentemente essa Adam aí. Não faz nem tanto tempo assim. Nesse caso aqui é a versão Lite. Então, vou mostrar aqui, primeiro, os vilões que tem aqui, né. Por enquanto, a Gwen, o vovô Max ainda não tem, por enquanto. Vamos mostrar aqui, ó. Tem o Kevin 11. Olha que da hora, mano. O Kevin normal. Também ficou muito legal. E o mais tenebroso de todos. Vilgax. Olha esse Vilgax, mano. Olha que top. Isso é louco, mano. Muito louco mesmo. Irado, 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 irado. Muito top. Agora, vamos para o que interessa, que é os aliens do Omnitrix. Vamos lá, então. Vamos achar aqui. Então, vamos lá. Para mudar de alien, é dando um soquinho. Nesse caso. Vamos ver. Ó, chama, besta, diamante, XLR8, massa cinzenta, Quatro braços. Deixa eu ver, então. Meu favorito. Isso. Olha o Ultra T. Eita, demorou para sair o som. Mano, olha esse Ultra T, velho. Olha esse Ultra T, mano. Olha que da hora. Vamos ver. Ele solta aqui o poder também. Vamos ver se ele dá... Aí, dá um pouco de dano aqui no Vilgax, hein. Dá um pouco de dano aqui no Vilgax. Legal aqui também a bateria também aqui do relógio. Eita, besta. Mano, muito maneiro o Ultra T. A modelagem dele também ficou muito legal. Muito top mesmo. Ficou demais. Demais, demais, demais o Ultra T. Agora, deixa eu ver. Aqui embaixo tem um... Eita, meu Deus. Tem um ícone aqui para... Desativar aqui o relógio. Vamos ver se... Vamos ver se dá para mesmo desativar. Ixi, não dá para desativar. Tem que esperar mesmo a bateria acabar. Hum... Tá, não tem problema. Tá de boa. Tem que esperar que a bateria acabar. Falta pouquinho também. Então, bora vir aqui, ó. Contratei antes da bateria acabar aí. Ixi, peraí. Boa. Acertando aqui o Kevin. Ah, beleza. Não é que eu... Tá muito top. Eu quero ver o XLR8, cara. Beleza. Acabou aqui a... O tempo. E agora é só esperar o relógio recarregar. Quando tiver recarregado, eu volto então. Já volto. Beleza? Falta pouquinho aqui. Aí. Beleza. Relógio já está recarregado. Então, bora ver aqui então. Vamos ver. Beleza. Vamos lá. XLR8. Nossa. Que massa. Ficou o XLR8. Olha só isso, mano. Que maneiro. Ficou muito top. Aqui a mãozinha dele também. Muito top mesmo. Vamos ver na hora que corre. Legal, mano. A miseira também fecha. Deixa eu ver aqui o seguinte. Será que... Ah, não. 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 Eu estava achando que... A miseira, na hora que fechasse a nossa visão em primeira pessoa, ia ficar tudo azul. Ah, mas não fica. Mas tá beleza. Tá de boa, mano. Ainda assim, tá muito da hora. Bom, essa aqui foi mais uma, né? Então, vamos embora para a próxima addon. Vamos lá. Nossa segunda addon aqui. Mano, tem que fazer uma menção honrosa essa de novo. Que é a addon Naruto Betrok. Mano, essa addon é muito top. Muito top mesmo. Sendo que eu já mostrei ela aqui no meu canal uma vez, recentemente. Só que ainda assim, tem alguns outros vídeos que ainda quero mostrar para vocês, cara. Então, vou fazer essa menção honrosa que ela... Cara, meu Deus do céu. Eu ainda quero mostrar mais um pouquinho dela, mano. Isso é louco. Vou mostrar aqui, então, o cabelo... Do Kakashi mesmo. Que eu tinha me esquecido de ter mostrado. E aqui também, ó. Um do... Do Tobirama aqui também. E aqui eu não tinha percebido, mano. Que aqui tinha outros mangue que outro Madara. Então, bora testar eles aqui. Ninguém tinha percebido isso. Bora ver aqui, então, ó. Outro Rinnegan. Vou pegar aqui o do Fukaku, né? Que tem esse design da hora. Nossa, com esse Rinnegan super, nossa, vai ficar muito louco. Vamos ver de um outro personagem aqui. Vamos ver como se o Itachi tivesse. Vamos ver se o Rinnegan aqui tem algum diferente aqui. Vamos pegar aqui o Sharingan de dois Tomoi. Vamos ver. Ah, que interessante. Já mostrei tudo, né? Já mostrei tudo. Mas deixa eu ver aqui uma coisa. Acho que aqui, ó. A costela do... Usando o Itachi daqui eu não mostrei, não. Ah, tá. Daqui pra agachar. Ah, tá, beleza. Vamos ver. Bora ver, então, aqui o Suzano do Fukaku, então. Então, bora ver aqui, então, o cabelo do Kakashi. Mano, que da hora, velho. Não, vou ficar assim. Vou ficar assim, mano. Vou ficar assim. Olha que top, mano. Olha isso, velho. Que da hora, cara. Deu certinho. Muito louco o cabelo do Kakashi. Muito louco mesmo. Deixar aqui. Por aqui agora, o do Tobirama. Ó. Ficou da hora, hein. Ficou da hora pra caramba. Essa bandazinha tá de destaque mesmo pro cabelo dele. Muito top. Muito top mesmo do Tobirama. Muito legal. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O Mangikyo do Madara. Vamos ver. Aê, agora foi. Pra consertar o erro do vídeo passado de Naruto Betrok. Agora foi. Olha que da hora o Mangikyo do Madara. Meu Deus do céu. Muito louco. Muito louco mesmo. Beleza. Beleza aqui. Bora continuar aqui com o cabelo do Kakashi. O Foucako eu vejo depois. Vamos ver aqui. Olha que da hora, mano. O Mangikyo com o Rinnegan Supremo. Olha como se o Itachi tivesse o Rinnegan Supremo. Muito top. Muito top mesmo. Vamos ver aqui se o Rinnegan aqui muda alguma coisa. Mas acho que não. Né? Não muda nada não. Tá beleza. Mas dá sim. É muito top. Aê, dá sim. É muito top. Bora ver aqui, então. Um Sharingan de dois Tomoi. Dois Tomois. Nossa. Ficou maneiro, hein? Ficou muito maneiro. Muito irado. E agora, bora ver aqui, ó. Nossa, não. Esse aqui pra... Nossa. Melhor combinação até agora. De Mangikyo, Sharingan com o Rinnegan Supremo. Nossa. Melhor combinação até agora. Vou ficar assim. Muito top. Demais da conta. Muito irado. Isso aqui dá pra... Nossa. Olha aqui. Com o Suzano do Itachi. É o do... Sim, é o do Itachi, né? Isso mesmo. Do Itachi. Level 1. Olha isso, cara. Olha que da hora que ficou. Das costelas do Suzano. Olha isso. Nossa. Muito top. Muito top mesmo. Demais. 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 Ficou muito da hora o... O Suzano do Itachi. Ficou muito legal. Vamos ver o do Fukako aqui. Olha que da hora. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Vamos no cabelo do Kakashi aqui. Beleza. Só pra dar essa desbugada. Ó, ficou legal, né? É, na verdade, é o Suzano do Itachi, só que verde. É que na série nunca mostrou o Suzano mesmo do Fukako. Nem no anime, nem no mangá. Mas da hora. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Ficou legal. Demais. Deixa eu botar aqui de volta o cabelo... Nosso cabelo. O cabelo do Kakashi. Deixa eu ver o que mais dá pra mostrar aqui que eu não mostrei no vídeo anterior. É. É, no vídeo anterior não. No... No vídeo dessa Adam que eu... Eu tinha mostrado pra vocês. Ah, isso daqui, mano. Verdade. O manto da cara. Eu não tinha percebido, mano. Eu só fui perceber... Ixi, mano. Eu vou ter que tirar o cabelo do Kakashi de novo. Eu não tinha percebido isso. Que tinha o manto da cara. Olha isso que da hora e que perfeição. Sério, mano. A modelagem tá incrível. Incrível, incrível, incrível. Muito incrível. Top demais da conta. Muito top. Muito topzera mesmo. Agora sim. Bom, essa aqui já foi o Naruto Betrok. Né? A nossa segunda Adam. Então vamos embora para a primeira... Para a nossa primeira posição. A primeira Adam. Vamos lá, então. Bora fechar aqui, então, com a Adam de Naruto. Naruto. Mano, essa Adam aqui de Naruto. Shinobi NZ, mano. Tá muito top essa daqui. Acho que essa daqui é a versão light ou a versão original? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que essa daqui é a versão light dela. Acho que é a versão light. Então, mano. Bora conferir essa Adam aqui bem rapidinho. Super rápido. Vou pegar aqui os itens que tem aqui. Deixa eu... Só tirar isso daqui. Para não pesar muito. Vamos ver. Tem bastante coisa. Vou pegar aqui... Os itens aqui. Deixa eu ver. Vou pegar alguns. Vou pegar muitos não. Vai ficar muito longo. Roupa do Boruto. Vamos ver. Ah, tá. Suzano do Sasuke. Aqui é a roupa do Naruto. Vamos ver. Lógico. Roupa da Akatsuki. E o Mangeki... E o Mangekiyô Sharingan do... É o Mangekiyô do Madara. Bora ver aqui, então. Esse aqui, no caso... Ah, tá. O modo 6 caudas da Kurama. Nossa. Que top que ficou. Olha isso, mano. Você é louco, velho. Quando o Naruto perdeu... Não. Aqui a gente já perdia totalmente o controle. Que da hora, mano. Olha a modelagem. Nossa. Da hora, hein. Da hora pra caramba. Muito top. Muito top mesmo. Tirar ela aqui. Bora conferir o Diogano. Nossa, mano. Ficou certinho. Ficou certinho o Diogano, mano. Nossa. Muito da hora mesmo o Diogano, hein. Só faltou um karma. Mas muito da hora mesmo o Diogano. Muito da hora. Muito top. Muito topzera. Bora ver aqui, então. O próximo, que é... Modo Kurama. Nossa. Que da hora. Olha. Olha isso, cara. Olha as caudas aqui. Eita, meu Deus. Olha o jeito que ficou, mano. Ficou da hora, hein. Esse modo Kurama ficou legal. Muito bem criativo. Gostei. Gostei mais esse modo da Kurama. Muito top. Bora colocar aqui, então. Deixa eu ver aqui. O Suzano do Sasuke. Olha que maneiro, hein. Da hora. Ficou o Suzano, hein. As costelas, na verdade, do Suzano. Muito top. Muito top mesmo. Demais. 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 E bora ver aqui. Manto. Olha que legal, mano. Manto da Akatsuki. Mano, ficou muito top. Muito topzera. Demais. 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 Muito top o manto da Akatsuki. Muito top. Vamos ver aqui. Olha. Olha que da hora, mano. A roupa do Naruto. Esse, no caso do Shippuden. Muito maneiro. Demais. 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 Aqui a do Boruto. Olha. A do Boruto ficou legal também. Ficou legal. Maneiro. Muito da hora. Muito da hora esse aqui do Boruto, hein. Muito top. Vamos ver aqui pra fechar. Vamos ver. Nossa. Vamos ver. Nossa. O Mangekyou eterno do Madara. Olha isso, velho. Que da hora. Muito top. Muito top mesmo. E bom. Vou encerrando o vídeo por aqui. Já deu aí pra mostrar todas essas ánones aí que eu quis mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Então vocês não perderem mais nenhuma novidade que vai sair aqui no canal, beleza? Lembrando, o link das ánones está aí pra vocês irem lá baixar. Tá tudo lá nos comentários. Então, é isso. Obrigado a todos por terem assistido. Um forte abraço e falou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma